Boa tarde a todos, meu nome é Reinaldo, fui desafiado pela Rede Fagela Sustentável a mostrar um pouco da separação do lixo na minha casa e convido aos amigos que participam da Rede Sustentável também gravar o seu vídeo em apoio à campanha Apoio Catador para que possamos ajudar na colaboração com essa campanha. Aqui está o meu lixo separado, separando as garrafas pets para ser entregue aos catadores daqui da região de Cordovia. Obrigado a todos.